Feliz Natal, gente, pra todo mundo, pra todo mundo que segue o nosso canal, pra todo mundo que assiste, e vai ter um dia de Natal pra todo mundo. Mostra, mostra, mostra a sua árvore de Natal. Mostra a árvore, vamos lá, mostra a árvore. Vem cá, vamos lá, mostra a árvore. Vem cá, vem cá. Mostra a árvore. Gente, que menino lindo, vem cá, rou rou rou. Vem cá, lindeza. Mãe, aqui ó, fala pro vídeo. Rou rou rou, feliz Natal. Feliz Natal. Vamos ver se a gente coloca. Feliz Natal. Só isso? Você tem tanta coisa pra falar? Tem, mas eu tô nos preparativos ainda, depois eu faço uma apresentação. Aqui, o que você vai beber? Pessoal, eu vou te ajudar todo mundo em casa, porque hoje eu trabalhei demais e vocês também. Então? Caramba, esse buraco. Ah, que deu bom. O que eles estão falando, amor? Oi, meu chalapê. Cris. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. E a gente atende muitas senhorinhas que são pessoas que não têm família. Aham. Elas vão morar. Oi, Rídia. Muito bom você estar aqui. Eu tô aqui subindo meu trabalho pra ela. e a nossa mesa, né? A nossa mesa aqui. Olha aí. Ih, vai ficar feio, hein? Correndo o vídeo. Não, não. Ih, que vergonha. Ih, que vergonha. Não. Oi. É você mesmo, amor. Fala. Fala. O sachê doceiro da garota das live agora ficou com vergonha. Eu não sou. Fala. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu tenho uma coisa pra falar. Tem dez anos que eu não faço Natal com a minha irmã. É um ano pra comemorar. É verdade. É verdade. É verdade. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Aproveitar aqui a oportunidade também, né? Feliz Natal a todos. Tudo de bom? Feliz ano novo aí aqui, né? Próspero. Seja melhor do que esse aqui, que esse aqui tá danado. O que esse aqui tá gostando da mesa? Vem cá. Gosto dele. O que você tá gostando da mesa? O que você tá gostando da mesa? O que você tá gostando da mesa? Vem cá. Gosto dele. Pegou ele escondendo meu celular. Volta pra lá. É. É. Olha que noite linda, gente. Não vai chover. Mostra, amor, a lua. Mas no vídeo não fica bom. Mas se dá pra ver, é porque não tem nuvem de chuva. Acho que o Natal que eu passei aqui choveu. Natal passado, eu tava aqui, você viu? Não, eu não tava aqui no passado. Olá. Olá. Feliz Natal. Falei, casal. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Feliz Natal a todos que estão assistindo esse vídeo. Que 2024 seja um ano próspero pra todo mundo. Um ano de felicidade, saúde, repleto e alegria para todos. Graças a Deus. Não, é isso que a gente tem pra hoje. Feliz Natal. Falei. Quero agradecer a todo mundo pela grande ajuda que me deram durante esse último mês, pelo momento que nós passamos, pelo susto e pela recuperação de saúde, com a ajuda e a torcida de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Principalmente com a ajuda da Miriam, que teve do meu lado o tempo todo. Muito obrigado mesmo. Merecido, né amor? Merecido. Graças a Deus, tá ótimo. Feliz Natal. Feliz Natal aí, como é que é? Feliz Natal. Ah, Feliz Natal pra todo mundo. Só comemorando, né amor? Pra todos. Vamos comemorar, vamos comemorar e vamos ser alegres e felizes. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, gente. Muito graças. Vamos. Não, amor, precisa filmar, senão eu vou te chamar. Para que precisa. Não, 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 não. Um cavaleiro. Para, Kishan. Segura pra mim. Indicação de vinho. Rosê, meninos. Muito bom. Quem chegou? Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Feliz Natal. Obrigada. Obrigada. Feliz Natal. Obrigado. Eu tô a você. Que linda de vermelho. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado. Você também, Feliz Natal. Que bom que vocês chegaram. Vamos fazer o nosso videozinho de Natal. Ah, meu Deus. Eu já fico constrangido. O que? Daqui a uns anos você vai assistir. Feliz Natal, obrigado. Daqui a alguns anos você vai assistir e vai dar risada. Pois é. Eu vou cantar com você. E aí? A gente quer que... A gente tá muito amorosa. A gente tá aqui nos três vezes. Ah, meu Deus. Minha lorinha também é muito amorosa. Não pode... Não pode puxar. É um menão que o que eu disse. Já o juro. Tem gente que a gente compreenda aqui. Vai lá. Aqui, ó. Oi meu amor, que linda gente, linda demais Oi Filipe, tudo bem? Agora nós combinamos Só vinha a amiga da Filipe Quem vai aparecer no vídeo emburrado? Quem? Coisa mais linda a pessoa emburrada Quem descobriu que o Papai Noel não vai dar tablet Porque a mãe não deixa dar tablet A mãe não deixa dar tablet A mãe não deixa dar tablet Pobre, tá doido Mas o Papai Noel deve dar um presente muito mais Aqui para o presente da mamãe Antônio sorria para o vídeo Tu vai passar vergonha depois desse vídeo Confia em mim Vem cá É, ô menino Ih, então vou te dar presente não, hein O que você ganhou, gente? Ganhou uma roupa da minha tia Thalita Da tia Thalita Deixa eu ver Tira ali do plástico Deixa eu ver a camisa Eu não vou tirar agora não Então guarda lá Vem cá Vem cá Muito bem Obrigada, meu amor Abraça as duas Beijos Beijos Ganhei, mozinha Olha aqui meus gelinhos Olha, olha Façam, é lindo E aí, tá bom? Mostra o gelo, mostra seu orgulho pra Thalita Olha Olha Não, sem pular Sem pular Pra fora Aqui Passou que me deu uma cheirada Não, não, não Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado com a outra mesa Tem que ter cuidado com a outra mesa Esse busco gelo tem que ver o tamanho A gente queria ver Pra ver o lugar que você vai colocar Abre aqui pra mim Vou segurar você Não consigo É lindo Ele faz um pôzinho Subiu sozinho A massa Tem que ter cuidado com a outra mesa Tem que ter cuidado com a outra mesa Tem que ter cuidado com a outra mesa Uuuuh Mas você não pode mais pular É você então É porque quando ele trava tem que dar um chutinho assim Tá Tá, Manuela? Tá Tô na árvore Não Não acompanhou ele Não deu Parece vinho de quem tá prestando o marido Delicioso Você dá comida pra ti E agora deu sono Agora tu imagina, deu tudo A Cris que fez, olha esse salgão. Ui, é que chique essa tâmara. Ah, eu fiquei até com medo de fazer muito. Vocês gostaram, eu amo a tâmara. Essa foi que eu te dei. Aquela eu vou comer. A Cris que fez, olha esse salgão. Mas é bom quando a gente se vê, né? Eu tenho que fechar a boca Depois prova esse Eu chamei de bombom salgado A Manoela tá crescendo mesmo, o apetite dela Tá demais mesmo Pra adolescente, você me gosta de patê de frango Mãe, para de ficar me gravando Gosto de patê de frango? Vamos lá A Miriam levou pra mim Com vocês, o carrinho transforma Com vocês, o carrinho transforma Ele vai virar um transforma em um, dois, três, vi, já! Vem cá Antônio, vem cá Vem cá Antônio Fala Feliz Natal pra todo mundo Beijo Natal pra todo mundo Beijo Natal pra todo mundo Paz no mundo Esse aqui pega o burro É muito hoje, amor Você descansou, tá? É, vai ficar fazendo careta, é? É, vai! Olha, olha, Ricardo Fazendo careta aqui, olha Amor, deixa eu te atingirar Vem cá Deixa eu salvar Deixa eu ver Feliz, faz a careta, gente Quem fizer a careta mais feia Vai ganhar uma jogada na piscina E a cerveja, né? Quem ganhou? Que vai cair na piscina Que eu vou jogar na piscina Deixa eu ver Quem ganhou? Ó, jogando na piscina, hein? Quem ganhou? Deixa eu ver Deixa eu ver Faz a careta aí Deixa eu ver A careta mais feia vai ganhar Vai ganhar a piscina, vai Antônio ganhou! Vem cá! Deixa eu ver o que eu vou devorar Era pra você perguntar ao tio Tão que já pude entregar Não foi isso? É tudo maravilha É semente de abóbora Manu, fala aquele Natal aí Natal Daqui a 10 anos você vai assistir e vai sentir saudade Vai ficar ficando vergonha de ter ficado aí 10 anos atrás você estava pulando na piscina Tietúlio, fica aqui, Tietúlio Seja blogueira, vai lá Você fazia dança Tietúlio 3 anos atrás você queria ser youtuber, tá na hora É, agora fica tampado, vai O Dom, o Dom Aproveita que não tem espinha, vai Vai, Manu Para Relato de uma pré-adolescente, vai Viva Baby Jesus Faz um vlog, Manu Relato de uma pré-adolescente, vai Você tá tentando ganhar seguidores com uma imagem? Viva Baby Jesus Vou processar, hein Isso, continua, vai Cuidado Isso, fica arrumando cabelo, vai Tá ótimo, Gabriel Toma o garfinho Não mandarei o meu, não Não, só um só Vamos sentar aqui Quem fez? Ué, só a mãe, provavelmente ou a Cris Mãe, quem fez a salada marroquina? Foi a Cris? Quem fez? Miriam Ah, foi a Ana, entendi Olá Olá A gente Mais um vídeo com vocês Quem te deu, agradece aí, ó Pera aí Vou agradecer quem me deu, pai Muito obrigado, Padinha Armão Quer dizer, Padinho Pedro Aqui eu confundo de vez em quando Muito obrigado, mil vezes, Padinho Pedro Pera aí Aí, gente, mais uma vez com vocês Coloca o óculos ali, ó Proteção, vai lá Mais uma vez com vocês Pode dar uma tira na perna? Pode dar uma tira na perna? Não, não, não Isso machuca Vai, mais uma vez com vocês Eu já mostrei o carro Arro do... Arro do... Arro do... Arro do... Não, no mim, não Não, não Não, não Toma, toma aqui Isso doeu Isso é forte, menino Guerreiro Não, não Doei Tá bom Não, não Você já tirou, lembra? Simo demais, cabeça pra baixo Não, não Entra e não atira Ela quebra depois que bate É, uai Ela é o tipo de dia de gelatina Mostra ela, Pri Pra galera aí, ó Bonita, gostou, hein? Uhum Fala, agradece o Padim Pedro Muito obrigado, Padim Pedro Uhum Uhum Uma metralhadora, gente Bota lá pro Ricardo Nunca dá Filipe ganhou Filipe ganhou do Pedro Não Toma Toma Tu, 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 tu Aqui, nosso pessoal Não É Não já era, hein? Nem na piscina O que que é isso? É bolinha? É uma bolinha de gelatina De gel Ai, que dó E aí perde, acaba? É aquelas bolinhas pequenininhas Que você põe na água Ela, ela cresce E aí você compra Dessa bolinha de novo Então, pega um pacotinho assim E vira um balde Ah, é? É, porque ela, ela vem durinha Vai Deixa eu ver o rolamento de jiu-jitsu E o rolamento, o rolamento Ah, rolamento é menor Os dois tapetes, pô Vai lá aqui, ó Vou pegar essa mamãe maior Vou pegar Pega toda hora Vem cá Não, Felipe, baixa esse negócio aí, ó Não, era mais bonita Não Tá esquisito Tá esquisito Eu não vou trocar Vou continuar na feira Antônio, bota o chapéuzinho do Papai Noel Oi, Elfo E aí, Papai Noel Tá todo mundo colocando, vai E aí, Papai Noel Vem cá, corre, deixa eu ver Deixa eu arrumar a sua gorrinha, olha aí Eu sou Papai Noel Que filha me dá de presente? É, nada Você tá de férias? Cheio Cadê a sozinha? É, minha aluna tá lá fora Você estacionou na rua? É Em vaga proibida? Não Homem-Aranha, Papai Noel de gorro, despertado, chegou Tchau, homem-aranha, tá aí? Deixa eu ver Faz a estrela aí Vem cá, faz a estrela Não, aqui ó Aqui ó, vem cá Não, aqui dá, ué Vai Isso, agora eu vou cá Não, aqui tem, aqui não dá Vamos lá na quadra Tá aqui ó, então vem cá ali, ó Tá mais te comendo aí Dá pro Felipe, é todo foda O que você quer, meu bem? Nada Nada? Ele gosta, é muito mais flexível Nem o Loco tá com vergonha Depois a gente vê o vídeo Fica morrendo de saudade É, fica com vergonha de estar Túlio, vem cá, Túlio, senão eu vou afogar É porque eu tava se arrumando É porque eu tava se arrumando Ai, cadê aquele vídeo? Mostra o salão, hein, Mário? Eu mandei Você fechou o primeiro drink? Esse é minha primeira taça de vinho Tá tudo delícia Tchau, dói Nossa, primeira taça de vinho Tá assim, esse é meu primeiro drink Não paramos saudável ainda Nós vamos Manu veste o modelito verde Água Muito chique Tá na dieta Só um carboidrato com uma proteínzinha Todo mundo, Thiago Quer tirar a foto? Será que dá? Olha o que eu tô amando Alguém tem que ficar vigiando o lock Esse é legal Os pais sentados na frente Os filhos e os agregados atrás É, a foto é legal Mas eu não sei Ai, lock Tá me pegando Comendo castanhas Eu adoro Olha aqui Família Lima Eu vou ali no banheiro Aí sai um cara que foi no banheiro Mas não sei se foi no banheiro Já saiu no escritório Lensinho, entendeu? Aí lá Fala assim aí Não fala, sabe? Só quero pensar que eu sou Olha Onde nós vamos tirar? Eu acho que o fundo Aqui mesmo O fundo verde Aqui, ó Esse fundo aqui vai ficar lindo Esse fundo aqui vai ficar lindo Esse fundo aqui cabe a todo mundo Onde nós vamos tirar Fica nós dois no meio Seus pais de um lado Minha mãe do outro Túlio, você tira pra gente a foto? Por favor Vem com ele Tira, cadê o celular? Eu chamo a Teodora Teodora O que eu me apontou hoje Mas minha irmã tava lembrando Ele na praia Fiquei Vem cá, eu quero escutar Vem cá, Dorinha A música É só do lado errado Ó, vai Gente, o que eu vou me apontou hoje Comigo a gente paga no fim Vai, Marie Oi, meu amor Oi, meu amor A gente paga no fim Vai vir com parede Vem cá O que eu vou te dar Mãe, vamos lá! Vamos lá para o mercado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ficou bom, hein? Vai, Marina! Começou! Vai, continua, continua! Ah, não! A grama, não solta, não! Vai ficar soa rara! Olha! Ai, meu Deus! 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 Mano, eu não espero que a gente tenha treinado antes! Não era esse vídeo, não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ó! Mãe, mico, mico! Felicidade! É bebida de batata de batata, né? Dá uma humilhadinha, né? Dá uma humilhadinha, né? Dá uma humilhadinha, né? Carlos, vai lá dançar, vai! Vem, Cris! Vem, Cris! Eu tô gravando, gente! Vem, Cris! Eu não sei dançagem! Vem, Cris! Vem, Cris! Vem! O mico é grátis! Como é que é isso? Vai lá, pra Gabi, como é que é assim? Ó! Eu vou fazer duas mulheres no supermercado! Como é que é a mulher no supermercado? Não! Ai, vai aí, lá! Felipe, você foi essa somente? Eu não tô aqui na minha mão, né? Você não sabe? É a minha comissão! É a minha comissão! É a minha comissão! Manu, a gente está entrando. Ah, olha o Manu. Vai, eu estou com medo. Ah, eu estou com o pé lá, né? É, eu não vou fazer mais Instagram. Não vai lá mais. Ah, meu Deus. Não dá para fazer nada sem ter o pé aqui. Não dá para fazer nada. Não dá para ficar bem. A Manuela tem 13 anos. Quem deu vodka para ela? Pula na piscina, Manu. Vai, para você fechar. Chave de ouro. Vai, pula na piscina. Capaz que eu vou estragar o meu cabelo. Noi, meu Deus. Nós vamos treinar. A gente não vai ficar fazendo nada. Pula na feia dele. Ressuscitou. É, falou que agora vai aproveitar a vida. Ressuscitou. Ei, Túlio. Feliz Natal. Vamos que vamos. Ô, Titor, deixa eu escolher as músicas. Eu nem ouço esse trem. Você parou, gente? É, bora lá na quadra, bota a música que quiser. Dança lá. Aí, dança lá. E esse dourado aqui em cima. Isso. Abre aí. Chega, já deu. Eu te entreguei. Vai lá, Filipe. Abre aí. Mostra, deixa eu ver. O que que é isso? Ó. Deixa eu ver. Aperta o meio fio, vai ligar. Acendeu o vermelho. Aí, aperta. Não, aí passou um pouquinho. Ah, gêmeos. Mini gêmeos. Vai, Filipe. Vamos ver se é bom de memória. Bota em cima da mesa. Por quê? É mesmo? Vamos ver. Quantos você vai acertar? Nossa, mas ele não passava com o que? Ainda ficou muito fofo. Manoel tá no jogo também? Manoel tá no jogo? Antônia, quer entrar no jogo? Manoel tá no jogo? Entra, Manoel. Vai, joga os três. Vamos ver. Não, já me perdi. Errei. Só eu? Deixa o Mano. Dá pra jogar de três, gente. Que adora um. Quem erra, sai. É, ué. Não, mas é porque vai aumentando, né? Então, cada hora eu não faço. Quem erra, sai. Aí fica doido. Joga com as pessoas for. E quando perde, vai todo lado. É, isso não é individual, não. Aí joga os três. Vai lá, joga os três. Aqui. Tá de CMA. Aqui, viu, teu Adoro? Vamos pegar no equipamento. É só apertar o botão. Vai, Filipe. Você. Isso. Esse negócio de gente pode ser cedo. Queima, Mano. Filipe, cada hora é um, Filipe. A minha vez. Filipe. Peraí, vamos começar de novo. Filipe, presta atenção. É a minha vez, Mano. Filipe, você fez duas vezes. Cada hora é um. Presta atenção aí, vai. Vai, Filipe. É a minha vez. Esse e esse. Duas vezes. Duas vezes. Mais uma, Filipe. Mais uma aqui. É porque meu pai fica enxamanta na onda. Presta atenção. É um jogo de concentração. Quase. Passa, hein? Vai começar de novo, gente. Presta atenção, gente. Vai, cara, não é ela. Vai, Filipe. Espera aí, Filipe. Não tô fazendo nada. Espera aí, Manoel. Às vezes dele não me atrapalha, não. Mas eu não tô conseguindo ver. E a gente fica decorando. Mas ele vai apertar e depois é assim. Como que eu vou apertar? Se eu não tô vendo. Aí vai repetir a luz. Aí, ó. Mas eu entendi o raciocínio da Mano, Túlia. Porque a gente... Quanto mais você vê, mais você decora, né? Vai. Nossa, eu consegui. Viu, gente? Não corta o negócio. Só aperta o botão pros outros vir. Tá, é. Exatamente. Vamos lá. Filipe, pode ir? Uhum. Então, vai. Sua vez. Vai, Mano. Filipe, sua vez. Filipe tá feio. Vai ganhar a presença, filho? Não. Vai ganhar a presença. Vai ganhar a presença pra mim? Já me perdi. Vai, Filipe. Ah, não. É da via da Marina. Ela me perdi. Ela empurrou pro Felipe. Então, não valeu. Já me perdi. Não valeu. Vai lá. Vamos de novo, Filipe? Ó, Cunha, vamos fazer oração? Vamos. A CIDADE NO BRASIL Filipe, perna na memória Vamos fazer oração agora? Filipe e Antônio, vai lá, dois e já, vai Filipe e Antônio Filipe errou Começa outra aí, vamos lá, começa outra aí Concentra Antônio, concentra garoto Agora eu começo A CIDADE NO BRASIL Ganhei todas Ganhei todas Ganhou Minha mesa Mas você viu o jogo da memória dos meninos? Vai, de novo Olha que legal Cadê? Cadê? Deixe-me na mesa, Antônio Segura-me Vai, Antônio Ah, Antônio, não está prestand atenção não, né, menina? Não, não está prestando atenção não, né? Não, não está prestando atenção não, né? Ah, Antônio Ah, Antônio Senta ali, olha Mostra minha boca Cadê meu bem? Cadê meu bem? É Antônio É Antônio Onde? Sério? Sério? Mãe Vem cá, bebê Mãe, está subindo Mãe, já é Mãe, eu soubista A altura dele é difícil O que dá tão certo, né? Gente, pode trazer uma pra você? Oi? Pode trazer uma de lá Pra você Eu e a filha mais velha, tá ali com o meu coração Olha lá Tadinha, tem mãozinha, gente Isso aí tá pra quebrar Isso aqui é antigo Se as noites, eu ajudo também, né? Vamos todo mundo ajudar Gente, agora é hora de silêncio Felipe Para Antônio, vai Antônio, sossega, vai Olha o que fica comando Sossega, Antônio Olha, você é matoso Você vai gostar de se ver depois Para, Antônio É porque eu tava se arrumando, você gostou Eu tava se arrumando Tio Tio Tio, eu vou afogar Eu vou borrar o senhor, Manuela, tá? Na edição, tá? Vou te borrar, tá? A única chata reclamou, né? É porque não, mas é que a mamãe de oração Não precisa ficar gravando Então vamos, gente Agora é sério Nossa, que pressa, cara Pede pra Jesus Será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que atreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito Amém A gente vai fazer uma oração espontânea Cada um coloca Vem, Antônio Vem, Antônio Agora vê a sua Pode falar, Antônio Lançada não tem telefone? Vai querer dar mais o deixo de ter Antônio, pode falar aí Fala, Antônio Mãe, esse é clássico O vídeo da Manu O vídeo da Manu Só vê a Antônio Só vê a Antônio Pode falar A Manu me chamou de chifuda Eu chamei ela de chifuda Fala alguma coisa Fala E o que ele tem Vai falar o que? Fala, pode falar o que? Falei zero Fala aí, Moura, alguma coisa Agradecendo mais um ano Acho que todas as lutas Tem o Gilberto Todo mundo passa por um perrengue Meu conhado semana passada O Peru Todo mundo tem um certo perrengue A família Às vezes a gente consegue reunir aqui Não sei que todo mundo Tem irmã que mora fora Então A gente pede Para que 2024 Continue sendo aí Apensoado Seja um ano bom Para todo mundo A gente tem resiliência Para a saúde Principalmente E o resto A gente tem agora Realmente Eu gostaria Deixar registrado aqui A minha alegria A minha Pelo susto Que foi passado Vamos dizer assim Mas Me encaminhando com Deus E graças a Deus Para o futuro Apesar dos momentos Terem sido difíceis Mas o que eu posso falar É o seguinte Foi uma graça Alcançada E reconheço e agradeço A Deus Por tudo Que me ajudou Nessa hora Que eu mais precisava Realmente Todo mundo Todo mundo ajudou Deixando Da tarde Da tarde Da tarde Da tarde Quer falar alguma coisa Manu? Não Estava se arrumando Estava se arrumando Quer dançar? Não só agradecer mesmo A oportunidade De estar todo mundo junto Mais um ano Eu quero agradecer a família agregadora que vocês são Um exemplo Que eu acho assim É muito importante Essa união E assim O contexto em geral Eu acho assim Isso é muito importante Na vida da gente Né Miriam? Então assim O retorno que vocês estão tendo Dessa graça Isso tudo É fruto Das pessoas que vocês são E eu acho assim O mais importante na vida É isso mesmo Né Mas Deus é muito Generoso conosco Né Que eu falo Jogou pra cima Meus gêmeos Na hora Tudo que cai é ouro Não tem que escolher Eu abraço todos igualmente Porque Deus é muito bom Se chorar Se chorar Vai enxoa de lágrima Vai lá Já tá cheio de lágrima Não vou chorar E também eu queria Relembrar Deixar registrado também Que com a ajuda da Miriam Ficou mais fácil De sair dessa situação Não poderia Não poderia deixar De colocar A primeira dama Parabéns Foi fortão Né gente Foi valente Vamos fazer uma oração Espontânea Eu quero pedir Pela paz mundial Né E pedir assim Que Como Jesus Ele nunca ficou Com os braços Fechados Né Ele nasceu Com os braços abertos Eu quero pedir Que nós sejamos exemplos De união familiar Hoje Precisa muito Dessa referência Eu vejo Que o mundo Tá muito Os jovens Perderam Muita referência Familiar Referência Desse convívio Que é muito importante Para todos nós Então todas as reuniões Que a gente faz Todas as reuniões Servem Para orientar Os que estão vindo Né As crianças A se guiarem Numa Numa Referência familiar Que traga Para eles Um caminho Mais Mais fácil Mais direcionado Mais equilibrado Exemplo Exemplo Que a gente Que nós Né Miriam Gilberto Perderam Sejamos exemplos De família Para os que estão juntos Né Então eu sinto Que hoje A gente precisa Muito disso Dessa referência Então eu Quero fazer Esse pedido Né Que nós sejamos Referência de união De fé De amor De harmonia E de caridade Senhor Senhor Pelo esforço Que cada um Fez De estar aqui Presente Porque foi Uma comunhão De cada um Cada um Fez uma forcinha Para estar aqui Junto Né Então Todo mundo Aqui tem seu valor De a gente Ter conseguido Essa roda De amor Essa vibração Tão boa Né Senhor A gente precisa Pelo esforço Agradecer mesmo Podemos encerrar Prevido chorar Filipe Quer falar? Filipe Quer falar? Filipe Foi ótimo Foi ótimo Vocês seriam aceitados Foi muito legal A gente até agradece a presença de vocês Foi ótimo E foi muito bom mesmo Ajudou A alegrão Foi muito bom Vocês seriam vindo Foi bom rezar mais uma vez Estou convidada com o almoço Reafirmo aqui Que olha que é portável Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Maria Né Isso E aquela frase Que eu acho que é uma frase Muitos sabem Que é Correndo tudo aqui Né Marina Que a gente está vivendo Pode não Para a família Não é fácil Mas é bom Não, mas essa frase é patenteada lá Eu fiz assim Direto ao adorais Por isso que essa frase resume tudo Não é fácil Mas é bom A gente tem que esportar Todo dia É bom o que a gente fez Exatamente Teodoro, eu acho que agora é hora de entregar os presentes A gente não aguenta Mas tem tempo de ter uma cola O Filipe não quer os dele não Hoje não Ele está muito atrativo Já gostou desse dele Não precisa mais de ganhar Né Filipe Não precisa mais de ganhar nenhum Não Já está aí Amarim Não é com essa Deodoro Cadê o Teodoro? Deodoro É uma fila, hein? Deodoro Você vai registrar tudo Você não é fácil Filipe, vem cá Amor Vem cá, entregar para o seu afilhado E esse aqui? Tá Tá, esse aqui? Guarda essa bolsa aí Qual que é o meu, Filipe? Gostou? Toca aqui Qual que é o meu, Filipe? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera lá Pera lá Pera lá Será que já abre o dele? Pai, eu tava na fila Hein? Vem cá, Filipe, vem cá Vem cá, abrir o seu, vem cá Esse aqui Esse aqui, ó O que é que tá escrito aí? O que é que tá escrito aí, Filipe? O que é que tá escrito aí, Filipe? O que é isso? Filipe, o tio Té vai te entregar o nosso presente, tá? Feliz Natal Espero que você aproveite o nosso Dá um abraço Dá um abraço Agradeceu? Na barra, mas agradeceu Pera aí em cima daí Olha o Antônio Gente, vem aqui a mão cheia, abre aqui Gente, abre aqui do lado da árvore, Filipe Não, 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 rasga não, Filipe, pera aí, rasga não O que é isso? Filipe, ajuda aqui, ó Explica pra ele o que que é esse game O que que é isso, Filipe? É um videogame Videogame pra mim? É Olha, é um videogame E essa estrelinha aqui é pra quê? É pra você enfeitar o seu quarto Olha aqui os controles, ó A estrelinha do Mario Ó, eu vou ganhar um abraço e um beijo, como é que é? Olha aí, eu, hein Mas e a tela pra mim colocar? É, mas liga na televisão O que é que ele viu? O primeiro? O estilingue O estilingue? Cadê o do Filipe? Tem que ter o manual Filipe, como é que fala? Dá um abraço e um beijo lá, uai Obrigado, olha que ela parece uma batata Ah São dois Deixa eu ver esse, Antônio Que massa, hein? Olha Deixa eu ver, Antônio Que legal Se existirem, esse é pra mirar nas vidraças Por sua mãe, viu? Vou abrir o ovo Vou abrir o ovo de passo É uma banha Ó, aí é sim, hein? Aí sim, hein? Viu, papi? Ah Pera, aqui dentro não, peraí Abra ovo Antônio Antônio Não, Antônio Você quase não gosta Obrigado, hein Hã? Obrigado Gostou? Não tá abriu, não, hein? Uai, pode? Pra mim? Sim Ah, meu Deus do céu Fudeu Ferrou É que vai lá fora, pega os coquinhos Senta, Antônio Pra tirar Pra tirar Lá lá fora, ali Os coquinhos lá fora Vamos testar, vamos testar Pega os coquinhos ali, ó Que estão aqui na garagem Pega os coquinhos Obrigado, viu? O que que é? Só uma lembrancinha Filipe, você ganhou muito presente? Tá feliz? Hein? Quanto a tudo que você ganhou até hoje? Tipo um joguinho, uma estrela pra enfrentar O videogame Então O carrinho Transformers O que é? 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 Ele não dá conta Não, me dá aqui Eu fico um pouco O que é? Não, ele não dá conta Desse coisa não, gente O que é? 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 Ganhou um carrinho Transformers Ó Ganhou uma pistola Que atira Bolinha do Padinho E Pedro Ganhou um joguinho de memória Que é a Cindy Luiz Um gênios Ganhou um videogame Ganhou bola Ganhou coisa demais Cris, me ajuda aqui Vamos ajudar Ganhou coisa demais, Filipe Só pra você sentar Ganhou uns trilhões de presentes Eu sou sou salsicha E o chilingue também Aquelas bolinhas lá de coquinho Amarelo pra tirar com o chilingue Vai cair, minha filha Amém, que bom Amém, que bom Pra viagem, você leva só o que você quer Não perde, fica encaixadinho Esse aí, Filipe É pra gente jogar na piscina E mergulhar pra pegar A gente brinchazinho Ah, hein Amanhã, hein Jogar na piscina, mergulhar e pegar Legal, hein Deixa eu ver, deixa eu ver Mas isso tem goleirão, goleirão Deixa eu ver Deixa eu ver A gente vai fazer presente É uma saca, hein Corta, por favor A gente vai fazer presente Que gracinha, gente Vou experimentar Oi Deixa eu passar Ajuda o Filipe, aqui, ó Aqui, o que é isso? Conta pra ele Xan Oh, Cris, eu acho que você Pode chutar foto agora, Doutorio Pode chutar foto agora, Doutorio Pode chutar foto agora, Doutorio Não O que é isso? O que é isso? É uma base, hein Xan, explica pro Filipe o que é isso aí Boa, boa Boa, explica pro Filipe Pera aí, meu Deus Não, acho que não Mãe, o que você me deu de presente? O que você me deu de presente? Ainda não dei Ah, não deu Isso aí eu te dei É o Filipe que quer Ah, então esse é meu É um balão, Filipe Que a gente enche ele Isso é gigante E a gente ficou jogando ele pro alto Ele tem três membros Ele é do tamanho da casa Quem? Pra brincar, não anda Abre mais aí Vamos ligar o videogame lá no televisão Pra ver? Ah, um pouco de telefone Sem ver Vou me ajudar a pegar aqui Porque eu não consigo enxergar Meu óculos tá lá Ah, um jacaré Não Isso é um Uma baleia Uma baleia Mostra aqui Olha isso chico Que loucura Pera aí, Filipe Vou mostrar ela aqui Olha aqui, amor A baleia Indestrutível Uma baleia indestrutível Ah, ah, o que ele já viu Dos desenhos Ele está com o chão Faz de tudo pra Mas aqui não é inquebrada não Tá? Ele estoura Mas ele é relaxante É pra ficar Abre outra, abre outra Você quer uma, Manoel? Filipe não tá dando canto a abrir Eu vou pegar um presente Olha, Filipe O estilingue não pode mirar em nenhum animal, viu? É a rua do Flávia Nem pessoa Já vê? É, não Isso aí Viu? Vocês dois Que delícia, hein? Pega os coquinhos ali, ó Já vão tirar os estilingue Vocês ouviram? Vocês ouviram o que eu te falei? O que eu te falei? Você deu ideia O que a gente tinha pensado ali Ele vai acabar rasgando Abre outra aí Vou abrir, então Não Vou abrir outra Abre outra Esse aqui Diz que você põe na boca Ah, mostra a sunga Deixa eu ver a sunga Cheiro bom Olha Olha Que lindo Gostou, Filipe, da sunga? Essa aqui é igual do pai dele Duas sungas Filipe, duas sungas Tava precisando Três Ah, não Não acredito Três? Não, não acredito Como assim três? São três não, Filipe Um tubarão amarelo Eu nunca vi isso Ó, a torta tira com o estilingue lá Uma torta tira com o estilingue Eu já tirei Agora você tem um tubarão e uma baleira Abriu tudo Agora é o seguinte Filipe vai falar todas as presentes que ele ganhou Se você esquecer de algum vai ficar pra mim Eu não sei o que vem dentro Eu abri agora Você viu que o Filipe ganhou um videogame? Vamos ligar lá Só lá na loja Eu vou precisar Que bonitinho Ô, saudade Quer ligar o videogame lá Com o Ríhão? O que? O que? Qual o seu Ríhão? Qual o seu Ríhão? Marilha é esse aqui Marilha é essa calça Amor Deixa eu vou levar o Ríhão Olha, achei lindo Aí você não lembra nada Agora Marilha é esse aqui Tá bom não não você comprou hoje não não você comprou eu me lembrei as minhas não não chega 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 não 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 chega não 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 ai meu deus é um ruto vai 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 O cabinho entra aí, vamos ver se ele acorda Aqui é Filipe, ó Abri Está aberto aqui ó Olha isso ou o que esqueceu Olha pra cá, segura direito Antônio, isso aqui é pra escavar fóssil Papai Olha, deixa eu ver Ah não, isso daqui eu já Pra escavar fóssil É pra escavar fóssil Antônio Chega, não, chega, esse aqui não Chega de abrir pra dentro, ganhou demais Transforme, né? Eu já tenho o carrinho agora, agora é a máscara Ó, eu já tenho o carrinho do Transforme, agora é a máscara Meu Deus, Master Junior Antônio Cadê seu xilingue pra eu brincar? Sei lá Sei lá Tem um botão aí, o que que faz esse botão? Ele fica piscando Olha, piscando o olho, que massa Bota, deixa eu ver Olha pra cá, olha pra cá Olha pra cá Tá pronto Faz a pose sua de luta aí Opa Opa E o chute, o chute, como é que é? Gente, mas vocês estão ganhando Consegui um balão Você não sabe onde você guardou não? Mega balão Opa Eu já saí de três Agora eu quero saber, por que que eu não ganhei um abraço até agora? Porque eu quero brincar Uai, 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 uai Então vai pegar tudo de volta Não dá um abraço dele, não pega de volta Cadê aqui, ó, meu abraço aqui, ó Quantos presentes você te deu? Então eu quero um trilhão de abraço Mamãe, vai ver É guardo esse trem Tem que encaixar assim, pra gente ver É areia Deixa eu ver aqui agora Vamos, Felipe? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Agora, agora, meu foto É areia, é isso? Mostra aí, Antônio, deixa eu ver Mostra tudo Não esconda nada Bruna Cadê Bruna? Cadê Bruna? Bruna Mamãe, senta aí Oi Mega balão Posso ver se minha cabalão Caldarinho 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 Marinho Bruna, você chamou ela lá? Caldarinho Não 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 Ah, esse eu vi você pintar Ah, esse eu vi você pintar É É Ai, presente Você é leucido? Pra você comprar Artesanal Mãe Mãe, você tem dois Mãe, como é que é? Mãe, como é que é? Minha vida É É É Obrigado, Manuela Tá dando Manuela? Toma Manuela É Mãe É Mãe, você foi muito prática mesmo É Você foi muito prática Mãe Mãe Ela queria uma ave recheada Cris 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 Vem cá Vem cá Eu só paguei a conta Vem cá Vem cá, Manuela Vou te dar um abraço Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não dá pra brincar aqui não Não dá pra brincar em casa Falta agora Eu já te vi Não faltou Mostra o seu Eu sei Ele Ele Chegou É super balão Felipinho Chegou É um mega balão Não Estoura não, tá doido? Antônio Põe lá fora Antônio Pra gente poder ver a presente Deixa o Felipinho Abrir Vamos ver o do Felipinho Vem cá Vamos ver o que é isso aqui Vamos ver se a gente vir Vem cá Não, não, não Isso é uma bola de basquete Eu acho que isso não é Parece que não era uma bola É uma bola de basquete Não, é uma bola que entendeu Não, tá aí, Manuela Tá aí Vamos ver Nossa, que vem mais embrulhado Vão Eu não acho que vai guardar chugando Cadê que você ganhou? Que vovô te deu Ah, aqui querido Vem cá 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 Gente, vamos ver qual é É o do do Felipinho Abre 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vem cá Vai dentro doCU É Uhuuu! Que lindo! Bolerão! Você gostou, Bolerão? Agora chique esse nome aqui. Agora chama a chuva. Abre, abre. Vou levar pro retiro. Deixa eu ver qual que é o seu. Abre, vamos ver. Deixa eu ver qual que é o seu. De pipoca. É um balde 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 de pipoca. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cadê o Gênios, o joguinho de memória? Não. Ah, deixa aí. Manoela, você tá vendo isso aqui? Vai! Esse joguinhozinho do Felice. Diva que a gente tem um lugar aqui. Vai, calma! Deixa eu tirar minha grupa de boleira aqui. Aqui, põe uma almofada e senta aí no chão, cada um senta numa almofada, vai ficar delícia. Olha o tanto de jogo que tem, olha o tanto de jogo que tem, vai passando os jogos aí. Olha o tanto de emoção, imagina o nome, vai passando o trabalho. Olha o tanto de jogo que tem, olha o tanto de jogo que tem Конqu hatte, vai according ao mesmo tempo, vai ficar delícia. E aí E aí E aí E aí Música